Fala galera, aqui é a Sina Aria e ontem eu fui desafiado. Se vocês não sabem, ontem eu postei um vídeo com jogos por até R$ 1,99 na Steam e agora temos jogos praticamente de graça por menos de R$ 1,00. Sim, isso mesmo que você ouviu, jogos por menos de R$ 1,00 no PC. Essa promoção aí de final de novembro está tão boa que pela primeira vez vamos ter um vídeo de jogos por menos de R$ 1,00 no PC. E obviamente né rapaziada, os jogos não são de extrema qualidade, nem mesmo os jogos atuais já que são jogos de menos de R$ 1,00 né meu irmão. Então se preparem, pois eu garanto muita palhaçada nesse vídeo. Porém antes de começar, não esquece de deixar o like maroto para ajudar o canal. Bom, para esse vídeo aqui eu não peguei apenas jogos por menos de R$ 1,00 da Steam porque tem muitos jogos por menos de R$ 1,00 na Nuvem e também na Grimman Gaming só que daí são jogos com ativação direta e permanente na Steam, beleza? Como sempre eu vou deixar o link da tabela aí no meu site, no comentário fixado. E começando aqui rapaziada, temos Fear Ultimate Shooter Edition. Exatamente isso, lançado em 2010 pela Warner Bros. Está saindo por exatos R$ 0,84 aqui na Nuvem. A Nuvem é uma loja brasileira, é uma loja 100% confiável. Não temos parceria com a loja aqui no canal, porém você pode comprar na loja normalmente e ativar na sua conta Steam saindo por R$ 0,84, meu Deus do céu. Inclusive tem outros jogos da franquia de Fear que estão também bem baratos aqui na Nuvem só que daí vai sair um pouquinho do escopo do vídeo aqui, né? Mas você pode conferir aqui, Fear 3 por R$ 4,00, Fear Project Origin por R$ 3,50 e por aí vai. Só que esse Fear aqui por R$ 0,84 é sacanagem. E você não consegue comprar esse game na Steam, tá rapaziada? Porque aqui na Steam esse Fear não é comercializado sozinho, tá? Porque aqui na Steam só temos o Fear Complete Pack que é comercializado, daí ele sai por R$ 38,00, tá? O Project Origin sai por R$ 17,00 aqui na Steam. O Fear 3 está R$ 22,00 aqui na Steam, que não faz o menor sentido. Então se você tem interesse aí na franquia de Fear, compra na Nuvem que é muito mais barato. Esse Fear Ultimate por R$ 0,80 vale muito a pena. Bom, temos aqui na nuvem também o Cyber Hunt por apenas R$ 0,45, ativação direta e permanente na Steam. Também temos o Planes, Bullets & Vodka. Não sei que bagaça é essa, mas tá R$ 0,45 aí ativação em Steam. Aí também temos o Polygoner saindo também por R$ 0,45, ativação direta e permanente na Steam. Agora na Grimman Game temos o Bad Hats Show saindo por R$ 0,82, um game mais barato ainda, que é o jogo mais barato desse vídeo, que é o Bad Hats, por R$ 0,44, 80% de desconto. Meu Deus do céu, ativação direta na Steam. E também temos esse Stranded saindo por R$ 0,92, ativação direta na Steam, 60% de desconto. Agora na própria Steam temos muitos jogos aí que estão com menores preços históricos, saindo por menos de R$ 1,00, começando com o Ubermosh, saindo por R$ 0,97 aqui na versão que vem o jogo base, e o Soundtrack e tem cartas colecionáveis na Steam. Menor preço de R$ 100,00 por R$ 0,97. O Sina, que é um joguinho indie muito bacana, tá saindo menor preço histórico, R$ 0,89, 86% de desconto, tem cartas colecionáveis na Steam. Esses jogos aqui estão por menos de R$ 1,00, por causa do aumento de preço sugerido da Valve que tivemos aí recentemente, tá? Os jogos subiram de preço e agora estão mais barato do que nunca, saindo aí com novos menores preços históricos. Também temos o Clube 2 Saves the World, saindo por R$ 0,99. Rock'n Roll Defense, saindo por R$ 0,62, menor preço histórico de sempre, 71% de desconto. Também temos o Drift86 20 Tapa na Sua Oreia, saindo aqui exatamente por R$ 0,85, menor preço histórico de sempre, joguinho de corrida bem divertido, vai rodar em Batata Gamer. E também dropa cartas colecionáveis, menor preço de sempre do jogo, R$ 0,85. Meu Deus do céu! Também temos o Blackout Z, saindo por R$ 0,66, 71% de desconto. Temos também esse Sheffer Game, que é uma baita fuleiragem de plataformas em 3D, por R$ 0,68. O T-Dead, saindo por R$ 0,66. A Alien Cat 1, por R$ 0,66 também. E o 2 também, por R$ 0,66. Meu Deus do céu! E também tem o Alien Destroyer, nunca vi isso aqui, mas está saindo aqui por R$ 0,85. Esse Ambulância Simulator, olha isso aqui, parece uma mistura estranha de GTA 2 com Project Zomboid. Não sei o que é isso aqui não, mano. Por R$ 0,97. O Band of Brothers, nunca vi. É um Battle Hell bem fuleirão aqui, parece ser melhor que o PUBG. Sacanagem, né? R$ 0,66. Também temos esse Beat Bullet, que é um Shoot'n'Up, com aquela visão de cima, por R$ 0,68. Blonde Driver, que é um jogo de corrida aparentemente melhor que o Velozes e Furiosos, por R$ 0,66 também. Aí temos o Blood Ties, que é um jogo de RPG de não sei o que, por R$ 0,86. O Broken Blades também, mano. Olha isso daqui. Cara, isso aqui é bonitinho até, hein? Meu Deus do céu, quanto R$ 0,86. Poxa, não tá ruim não, hein? Também temos esse iZombie, que é um jogo de zumbi, em 2D, com puzzles, lançado em 2014, por R$ 0,81. O Xpand Rally, esse aqui é o jogo mais interessante da lista, é um jogo de corrida clássico, lançado lá em 2006, pela Techland, saindo por R$ 0,93. Até que interessante, jogo de corrida bem bacana. Olha o Peugeot aqui. Cara, esse aqui é um jogo clássico de corrida, hein? Interessante. Também temos esse Rush, saindo por R$ 0,66. O Zombie Arena, que é um jogo de tiro, em primeira pessoa, saindo por R$ 0,85. Foi lançado recentemente na Steam. E também temos, por fim, esse City Bus Driver Simulator, que é um jogo de simulação de ônibus. Saindo nesse momento aqui, por R$ 0,97. 72% de desconto. Cassie, eu quero encontrar outros jogos por menos de R$ 1,00 na Steam. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou te mostrar. Entra no site aí, steandb.info, que você vai cair aqui na Steam Database, que é um site aí, Thumbade, que acompanha várias informações da Steam. Aqui nesse site, você tem várias informações completas da Steam. E daí, para achar jogos por menos de R$ 1,00, você abre a aba de Sales aqui em cima, vem aqui no filtro, e coloca preço de R$ 0,00 até R$ 1,00, e clica OK aqui, para dar um reload no filtro. Daí você vê aqui, vários jogos por menos de R$ 1,00. Tem algumas fuleiragens pesadas aqui, como os jogos rentais. Então toma cuidado aí com isso daí. Mas é basicamente assim que você acha jogos por menos de R$ 1,00 durante a Steam Alton Sale desse ano. Lembrando que esses jogos aí, rapaziada, estão por menos de R$ 1,00 durante essas promoções de final de novembro de 2022, tá? Se você abrir esse vídeo, sei lá, em dezembro, pode ser que essas promoções não estejam mais disponíveis. Então fiquem de olho aí nas datas, beleza? Bom, vou deixar o link desses jogos aqui no meu site, nessa página de jogos, praticamente de graça, por menos de R$ 1,00 no PC. Daí aqui eu deixei os links dos jogos da nuvem, eu deixei até entre parênteses aqui, os jogos da Grimman Game e o resto, tudo da Steam, beleza? Então acessa aí no meu site, vou deixar no comentário fixado e também na homepage do gameplayscass.com.br. Bom, e é isso aí, rapaziada. Chegamos no fundo do poço, né? A tala do osso aqui, menos de R$ 1,00. Meu Deus do céu, eu nunca fiz um vídeo de jogos por menos de R$ 1,00. E tivemos agora, nessa promoção de final de novembro, aí da Black Friday e também da Alton Sale. Comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques do vídeo, se é que tem algum destaque, né? Meu Deus do céu, se você conhece algum outro game por menos de R$ 1,00 atualmente no PC, comenta aí embaixo pra gente conferir. E eu espero que você tenha gostado dessa bagaça, deixe o seu like aí, vejo vocês na próxima, falou, grande abraço e até mais. que você tenha gostado, né? Obrigado.